Olá amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Barros do canal Meu Quintal Orgânico. E no vídeo de hoje, pessoal, nós iremos falar dessa planta aqui, dessa maravilha aqui de nome Cava Cava. Iremos saber para que serve essa planta e como utilizá-la através de chás. Mas antes, se você é novo por aqui e está chegando agora ao nosso canal, eu já peço que você se inscreva, também que ative o sino de notificações para você receber todos os nossos vídeos. E se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas obtenham conhecimento, assim como você, de assuntos interessantes como esse. Ok, amigos? Eu vou aproximar a câmera para vocês, pessoal, para mostrar de perto essa maravilha aqui de nome Cava Cava. Muito bem, meus queridos! Estou aproximando a câmera aqui de perto, pessoal, para vocês observarem essa planta bem de perto e note a beleza da folha dessa planta. Olha que coisa mais linda que é a folha dessa planta, de nome Cava Cava. Muito bem, meus amigos! Agora, pessoal, nós iremos saber os oito benefícios que a Cava Cava tem. Em primeiro lugar, pessoal, o Cava Cava, ou Cava Cava, ele pode ser utilizado através das folhas e também das raízes. Ela é uma raiz que tem sido usada tradicionalmente há centenas de anos para aliviar uma gama de sintomas como ansiedade, insônia e pode ser capaz de resolver seus problemas de saúde. Só não se esqueça de consultar antes um médico. Sempre nos meus vídeos, pessoal, eu sempre falo para vocês, se vocês for fazer algum tratamento, nunca se esqueça de consultar primeiro o seu médico para poder estar fazendo o tratamento de maneira eficaz e não trazer nenhuma complicação para a sua saúde. Ok, meus amigos? Muito bem, pessoal! Pessoal, essa planta, ela não tem efeitos colaterais. Ela é uma planta que ajuda o teu fígano e ela pode solucionar oito problemas de saúde que você não sabia. Então, vamos passar para o segundo, então, pessoal? Muito bem, meus queridos! O primeiro problema aqui é a ansiedade, pessoal! Vários estudos mostraram que o cava-cava é eficaz no tratamento da ansiedade independente dos sintomas e os tipos de transtornos. Isso ocorre, pessoal, porque o cava-cava ativa os receptores GABA que acalma o corpo e a mente e também impede a diminuição da serotonina e também noradrenalina e dopamina através da inibição da moamina oxidase. Então, veja que interessante o cava-cava, para que ela serve. Além disso, pessoal, ela também relaxa os músculos diminuindo, assim, as atividades dos receptores da adrenalina. Então, note que interessante que é essa planta, meus amigos! O segundo, pessoal, o segundo benefício que o cava-cava pode estar te ajudando é que ele é eficaz contra a depressão. O cava-cava é capaz de induzir um estado mental agradável e é por isso que é frequentemente usado como alternativa aos antidepressivos. As cava-cava encontradas no cava-cava aumentam os níveis de dopamina e serotonina e até o GABA, enquanto diminui simultaneamente os níveis de glutamato nos modelos celulares. Então, note que interessante, meus amigos! Como que o cava-cava pode nos ajudar. O terceiro é que é a insônia. Se você tem insônia, o cava-cava pode te ajudar bastante no sentido de curar essa doença ou até mesmo ajudar. O cava-cava pode ajudar no tratamento de distúrbios do sono, como insônia, reduzindo os níveis de estresse associado a elas. Os efeitos sedativos dessa planta provém do bloqueio dos canais iônicos de cálcio e sódio, aumentando a ligação de neurotransmissores aos receptores GABA e a inibição da moamina oxidase B. Então, note que interessante, meus amigos! Realmente, essa planta é uma planta maravilhosa que traz grandes benefícios à saúde humana. O quarto, pessoal, é que ela protege contra danos cerebrais. Então, veja que interessante! O cava-cava que pode ser extraído do cava-cava, ele diminui muito as chances de danos cerebrais causados pelo estresse oxidativo de doenças como Alzheimer e Parkinson. Esse extrato ativa a via de resposta antioxidante NRF2 e aumenta a concentração de enzimas antioxidantes e oxidase menos 1, combatendo assim o estresse oxidativo. Então, veja que interessante, meus amigos! Agora, o quinto, meus amigos, é a menopausa. Se você está entrando na menopausa ou já está na menopausa, essa planta, tanto as folhas como as raízes, elas irão te ajudar bastante. Se você está atualmente passando pela menopausa, então você pode precisar começar a consumir mais cava-cava. Isso ocorre porque o cava-cava aumenta os níveis de dopamina no cérebro, inibindo assim a monoamina oxidase menos B e ativando os receptores GABA. A planta é capaz de tratar os piores sintomas da menopausa como irritabilidade, insônia, depressão e ansiedade. Olha que interessante, meus amigos! O sexto, pessoal, é a epilepsia. Isso mesmo, meus amigos, a epilepsia. E também é convulsões. Comprovadamente, o cava-cava é capaz de ajudar a tratar convulsões e epilepsias por si só ou em combinação com diazepam. Isso ocorre, pessoal, porque essa planta reduz a atividade motora, aumenta os limiares da convulsão e melhora o efeito anticonvulsivo do diazepam. Então, note que interessante, meus amigos, essa planta, ela te ajuda bastante. O sétimo, meus amigos, o sétimo, ela funciona. Ela ajuda no funcionamento do cérebro. Note que interessante. Então, veja, apenas 300 miligramas do cava-cava são suficientes para melhorar o desempenho em tarefas de memória de trabalho e processamento visual e até níveis de atenção. Note que interessante. Isso ocorre por quê? Porque as cavapironas são realmente, elas ativam em certas partes do cérebro, como o hipocampo, o núcleo caudado e a amigdala. Note que interessante, meus amigos. E por último, pessoal, ela pode te ajudar você no sentido do câncer. Quando se trata de câncer, pessoal, existem muitas maneiras que o cava-cava pode ser útil. Para começar, ela é conhecida por reduzir o tamanho das células do câncer de mama e pode até prevenir a metastase do câncer de mama. Também pode reduzir o crescimento de tumores de câncer de próstata e inibir o câncer de cólon. E até mesmo parar a progressão do câncer da bexiga. Então, note que interessante essa planta, meus amigos. O cava-cava realmente é uma planta dos deuses. Muito bem, meus amigos. Se você irá fazer um tratamento, eu sempre falo nos meus vídeos que você deve procurar sempre uma orientação médica. Nunca dispense o seu médico. O seu médico é muito importante no tratamento. As nossas informações, pessoal, elas vêm assim, agregar a você conhecimento para que você obtenha a chance de estar fazendo um tratamento com o conhecimento em média. Mas nunca, jamais, jamais dispense a orientação médica. Ok, meus amigos? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Também compartilha com seus amigos. Um abraço a todos e até a próxima!